Olá, falamos direto de Brasília, mais uma vez para todo o Brasil com nosso informativo aqui sobre o pagamento do auxílio emergencial, com mais notícias para vocês, com mais novidades acerca da nossa luta para que todos os brasileiros recebam o benefício. Nessa sexta-feira a gente traz aqui algumas novidades para vocês, eu estou aqui com algumas notas para passar essas informações e vou passá-las agora, mas primeiramente aqui de forma rápida só dizer para vocês que ontem nós tivemos uma sessão na Câmara dos Deputados, uma audiência pública, melhor dizendo e lá eu tive a oportunidade de confrontar, de questionar a presidência da Caixa Econômica Federal, a Superintendência Nacional do órgão e coloquei ali algumas perguntas, perguntas que vocês me pedem para fazer. Eu tenho aqui me colocado enquanto deputado federal como a voz dessas pessoas, tenho dado voz a essas pessoas que aguardam o recebimento do auxílio e foi isso que eu fiz ontem levando as perguntas de vocês até a Caixa Econômica Federal. Infelizmente muita enrolação na hora da resposta, apesar de eu ter pedido para que deixassem de conversa fiada e que respondessem diretamente o que o povo queria saber, mas a resposta foi mais enrolação mesmo. A única coisa ali de relevante que veio da resposta da vice-presidente da Caixa, que é o que eu quero repassar para vocês agora, é que segundo ela o cadastro para recebimento do auxílio emergencial, ele vai até o dia 2 de julho. Então aquelas pessoas que não se cadastraram ainda, que tiveram algum problema na hora de fazer o cadastro, elas terão até o dia 2 de julho para fazer o cadastro e para receber o auxílio emergencial. Outra informação relevante é que confirmou-se aquela informação que eu passei para vocês, aquela notícia de que realmente o pagamento da primeira parcela para aqueles que não receberam também estava suspenso, não para todos, mas para alguns realmente estava suspenso, porque segundo os dados da Caixa Econômica Federal, para efetuar o pagamento da primeira parcela para todos que têm direito, seria necessário R$ 31,3 bilhões e a Caixa recebeu, perdão, seria necessário R$ 32,7 bilhões e a Caixa recebeu R$ 31,3 bilhões. Então o dinheiro que foi repassado para a Caixa Econômica Federal não é suficiente para pagar 100% de quem tem direito à primeira parcela, muito menos para antecipar a segunda parcela. Esse problema já está sendo resolvido, o governo através de uma medida provisória vai liberar esse crédito suplementar e eu já anuncio aqui para todo o Brasil que eu vou votar a favor dessa medida quando ela chegar na Câmara dos Deputados, quando ela chegar no Congresso Nacional e vou lutar também pela sua aprovação para que todos os deputados possam votar favoravelmente. Então pelo menos a gente sabe que esse recurso vai ter, todo mundo vai receber o benefício, todo mundo tem direito, agora a pressa nossa é para que isso aconteça rápido, tá bom? Então a informação principal que eu quero trazer aqui para vocês na live, eu estou aqui com a nota, a medida que foi anunciada oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro, então agora a gente vai aqui direto na fonte, agora não é o ministro da cidadania, agora não é a Caixa Econômica Federal, agora é o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que deu aí finalmente o prazo, estipulou o prazo final para que todos os que têm direito recebam a primeira parcela do auxílio emergencial. Segundo o presidente da República, dentro do prazo de 10 dias, todos que têm direito ao benefício receberão. Um prazo muito longo, a gente sabe da urgência das pessoas, mas apesar de lamentar, de achar muito longo, pelo menos pela primeira vez eles colocam um prazo final. Então hoje é dia 25 de abril, 25? 24, né? Hoje é dia 24 de abril, então um prazo de 10 dias. Então seria 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 e 4. Então, segundo o presidente da República, Jair Bolsonaro, repito, até o dia 4 de maio, todos aqueles que preenchem os requisitos da lei, que atendem a todas as exigências, receberão o auxílio emergencial. Então, 4 de maio, o prazo final estipulado pelo presidente da República para que todos que tenham direito recebam o auxílio emergencial. Uma última informação, também relevante, segundo o presidente também, todos receberão a segunda parcela antes de completar 30 dias do recebimento da primeira. Então se você já recebeu a primeira aí dia 20 de abril até 20 de maio, você recebe a segunda. É o que disse o presidente. Você que vai receber a segunda parcela amanhã, a primeira parcela, perdão, amanhã, dia 25. Então, até 25 de maio, você recebe a segunda. E a terceira parcela será paga no mês de junho. Lembrando que até amanhã, sábado, 1 milhão e 900 mil brasileiros receberão o auxílio emergencial. Tá bom? Então, as informações que a gente está repassando aqui para vocês agora, até o dia 2 de julho, o prazo para quem ainda não se cadastrou se cadastrar. A Caixa confirma que não teve acesso ao recurso total para pagar a primeira parcela a todos os brasileiros. Faltam 1,4 bilhões. O presidente da República estipula o prazo para terminar de pagar todo mundo, terminar de pagar a primeira parcela para todo mundo. É o prazo de 4 de maio. E o presidente da República informa também que antes de 30 dias da data que recebeu a primeira parcela, todos vão receber a segunda parcela. Essas são as informações mais relevantes que a gente tem para trazer para vocês aqui nessa manhã. Quero dizer a vocês que a gente continua lutando, a gente continua trabalhando incansavelmente, e só vamos parar quando todos os brasileiros que têm direito ao auxílio emergencial já tiverem recebido. Espero que nessa leva de pagamento que sai de hoje para amanhã estejam incluídas as pessoas que se inscreveram. Entre o dia 7 e o dia 10 de abril, e quero dizer a vocês também que a gente já entrou em contato com a Caixa, já levou as indagações a respeito da instabilidade no aplicativo Caixa Tem. Até aqui eles não resolveram ainda, mas parece que depois de muita pressão nossa, esse problema aí está prestes a se resolver já nas próximas horas. O problema da instabilidade do aplicativo Caixa Tem. Quero dizer a você também que você deixa sugestões aqui para nós. Eu estou aberto a ouvir sugestões, tenho feito tudo que está ao meu alcance, mas as melhores ideias vêm de vocês. Então podem deixar aí nos comentários alguma sugestão de ação que a gente possa desenvolver para agilizar o pagamento. Então, 4 de maio, segundo o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é o prazo final para que todos os brasileiros que têm direito recebam a primeira parcela. Um abraço a vocês, volto a qualquer momento. Deus nos abençoe, nossa sexta-feira, e que a gente encontre logo a cura desse vírus aí para que esse pesadelo acabe.